Fala galerinha, tudo bem com vocês? Tudo certinho por aí? Muito bem, vamos lá para a nossa próxima aula. Opa, não vai ser algo dessa vez. Estou aqui para apresentar para vocês o nosso trabalho desse semestre, certo? Então vamos lá, deixa eu apresentar para vocês o que a gente vai ter. Lembra então nessas nossas últimas unidades que a gente viu o seguinte, a gente viu sobre hobbies, ou seja, sobre coisas, esportes, coisas que as pessoas gostam de fazer no tempo livre. Na unidade anterior a gente viu sobre fases da vida, então criança, adolescente, bebê e tal. E a última unidade ainda a gente viu sobre os animals, vimos sobre os animais, certo? Então nesse trabalho o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que gravar um vídeo para mim, só que esse vídeo vocês vão ser os repórteres, certo? Então finge que você é um repórter, certo? Você pode pegar lá o seu microfone e você vai entrevistar alguém. Essa pessoa que você vai entrevistar é o responsável da sua casa. Pode ser sua mãe, seu pai, sua avó, seu tio, sua tia. Tem que ser alguém responsável por você, certo? E você vai fazer perguntas para essa pessoa porque, né, você é repórter, você tem que entrevistar alguém. Então você vai lá entrevistar essa pessoa, ok? Só que o que vai ter que ter nessa entrevista? Vai ter que ter três elementos chaves. Vai ter que ter o hobby favorito dessa pessoa. Vai ter que ter o animal favorito dessa pessoa. E uma história de criança, ok? Só que vocês não vão fazer tudo isso em português, certo? As suas perguntas como repórter tem que ser em inglês, beleza? A pessoa responsável, a pessoa entrevistada, ela pode responder em português tranquilo. Mas você que está aprendendo inglês, você tem que fazer as perguntas em inglês. Então, por exemplo, você está lá entrevistando, certo? O seu responsável. E você fala assim... Você quer perguntar qual é o seu animal favorito, certo? Então você vai lá perguntar para a pessoa... What is your favorite animal? A pessoa vai falar... Ah, é um coala da Tasmânia. Certo? Independente de onde ela responder. Você tem que falar inglês, ok? Ah, então... Me conte uma história de quando você era criança. Tell me a story about when you was a kid. Enfim, certo? Então, todos esses vocabulários vocês podem utilizar, podem me perguntar também. Ou vocês podem pesquisar para vocês falarem bonitinho. Certo? Então, é um desafio para vocês, hein? Quero ver se vocês vão fazer e vão mandar bem. Eu tenho certeza que vocês vão, tá? Então, é uma entrevista simples, curtinha, certo? Só ali bate bola, certo? Pergunta, resposta, pergunta, resposta, pergunta, resposta e acabou. Fechou? Bem tranquilo, né? Então, é isso, gente. Esse é o trabalho desse semestre. Eu fico aguardando, então, vocês enviarem esse vídeo para eu conseguir avaliar. E até o próximo vídeo, tá bom? Um beijo, um queijo e tchau. Goodbye.